boa tarde galera são precisamente 30 de nove de 2018 15 horas e 30 minutos que eu vou ler aqui relatório e mais uma história da BR-101 que eu vou mostrar pra vocês agora ok BR-116 BR-101 um raio-x sobre duas estradas que corta o brasil raio-x você sabe né a coisa que alumina no meio as pessoas qualquer coisa é um negócio de valor né aí também a BR-101 é uma rodovia federal longitudinal do brasil seu ponto inicial localiza na cidade de Douro Rio Grande do Norte e o seu final na cidade de São José do Norte Rio Grande do Sul ok em toda em todas suas extensão é dominado oficialmente rodovia governador Mário Covas sua extensão 477.4 km abre-se esparente 299,1 mi ok essa é a verdade é a história da BR-101 que a gente vai pegar agora eu vou pegar ela agora com destino a feira de Santana e sul da Bahia ok galera grande abraço aí vamos curtir o vídeo viu ok tudo de bom abraço Deus que abençoe vamos nessa galera tô aqui no caminhão aqui é 3 quartos caminhão que eu vou pegar uma banana ali na Bahia mas eu não tem que resistência esse vídeo para vocês ok e aí e aí e aí Obrigado.